É importante que você siga o método, né? Eu venho através dos tempos, aqui são alguns referenciais de grandes cientistas e pesquisadores que eu convivi através da minha vida. Eu já escrevi dez livros, eu já organizei grandes eventos internacionais, eu já dei curso em sete países, né? Então, eu sou uma autoridade nessa área, sou um dos pioneiros da saúde quântica no Brasil, um pioneiro do coaching quântico no Brasil. A palavra saúde quântica, na verdade, foi eu que trouxe em 2009 quando eu organizei o primeiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida, e aí eu tive contato direto com a Amit Goswami, com o Dipak Chopra, com o Joey Dispenza, que eu entrevistei o ano passado, inclusive foi o primeiro brasileiro a entrevistar o doutor Joey Dispenza no Brasil, o Greg Braden, a Sofia Helig, a esposa do Bertie Helig, e organizei o maior evento internacional de constelações familiares com a escola Helig, o doutor Massaro Emoto e muitas mais pessoas, né? que mostram exatamente a minha busca de conectar-se com pessoas de vibração elevada. Então, isso é uma das coisas que eu recomendo a vocês. Busque, ou seja, aquela história que diz, diz com quem andas que eu te direi quem és. Então, busque se conectar com pessoas de vibração elevada. E não é obrigado que essas pessoas estejam vivas. Podem ser pessoas que estejam em outra dimensão. Quando você se conecta com Jesus, com Buda, você está se conectando com pessoas de vibração muito elevada que estão em outra dimensão. Então, o importante é você estar buscando esse caminho, né? Então, vamos seguir. É importante que você tenha um método, né? Ou seja, para que você possa se conectar a essa proposta de liberdade. Liberdade sistêmica é a gente entender que nós fazemos parte de um grande sistema inteligente, um sistema vivo, não é? E que nós impactamos esses sistemas e somos impactados por ele, né? Então, como conquistar a liberdade sistêmica? Veja aí o caminho, né? Veja aí o caminho. Libertar-se das mentiras, libertar-se do medo, libertar-se da vitimização, libertar-se dos emaranhamentos familiares, libertar-se das orientações religiosas que te levem à culpa, ao ódio, à visão do pecado, e que distanciem, sobretudo, do amor, né? Libertar-se de crenças limitantes em relação ao dinheiro, libertar-se da ignorância das leis universais, libertar-se da culpa e da dificuldade de perdoar e se auto-perdoar, libertar-se da ingratidão, conquistar a felicidade e ser um parceiro de Deus, e ser um parceiro do Criador na sua obra. Então, para ser um parceiro de Deus, nós precisamos encontrar o nosso lugar, né? Nas constelações familiares, assim como lá no mundo subatômico, né? Cada partícula tem um lugar e ela não existe separada do todo. Da mesma forma, cada um de nós tem um lugar e nós não existimos separadamente do todo, né? Se eu perguntar para você, quem é você sem a sua família? Quem é você sem a sua cultura? Quem é você sem a sua religião ou sem a sua não-religião? Quem é você sem o seu país? Enfim, né? Sem as suas crenças. Quem é você? Então, fica difícil você se definir, porque nós somos seres relacionais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência, uma experiência material. Então, é muito importante que você tenha essa clareza, né? Então, conquistar a liberdade, né? Conquistar a liberdade sistêmica é exatamente o propósito maior desse treinamento, né? E veja que as premissas não são simples, mas fazem parte dessa jornada. A jornada do autoconhecimento, a jornada da transformação não é uma jornada, não é uma jornada simples, é uma jornada para quem quer se comprometer. Essa frase, ela traz essa questão de se você quer ser livre de verdade, muitas vezes nós precisamos morrer para o que é velho. Então, quando nós estamos buscando por liberdade, nós precisamos também ter coragem de jogar no lixo aquilo que não serve mais, tá? E a frequência da coragem, como eu venho ensinando, né? De acordo com o trabalho do psiquiatra David Hawkins, né? É a frequência exatamente que está associada à frequência da verdade também. É o limiar, é quando a gente começa a transitar, a sair da força, né? Da vida pesarosa, né? Da doença, do adoecimento, do sofrimento, da raiva, da inveja. Quando nós paramos de olhar para o quintal do vizinho, vamos cuidar da nossa vida e vamos fazer o nosso melhor, tá? Então, essa frequência da coragem, ela é essencial. E é essencial também para você deixar de lado aquilo que não faz mais sentido para você. Então, essa frase que está no meu livro, Deu um Salto Quântico em Sua Vida, diz assim, Quando eu falei para vocês, para criar aquela imagem, criar uma imagem clara do objetivo maior que vocês estão traçando nesse momento, a dificuldade de criar essa imagem é exatamente os programas, os velhos programas. Os velhos programas nas baixas frequências, né? É a inveja, é a raiva, é a culpa, é o medo, é a insegurança, né? Porque aí toda vez que você quer fixar a atenção no seu objetivo, tem um sabotador, tem algo dentro de você que cria um obstáculo, que nega, que atrapalha, que gera insegurança, que gera medo. Então, por isso que é importante ter essa coragem de se lançar, de se lançar em direção ao novo, mas nós precisamos muitas vezes deixar o velho de lado, porque senão o velho não deixa a gente ir para a frente. O velho que é inútil, porque tem coisas do passado que são preciosas para a gente, né? Na verdade, todo o nosso passado é precioso em termos de aprendizado. Então, você precisa tirar o aprendizado do passado agora. Cuidado para não ficar apegado no sofrimento, porque isso aí vai impedir você de acessar as novas imagens do seu novo propósito, tá? Então, preste atenção nessa frase, que essa frase é da Candice Pert, né? A Candice Pert, que é uma das cientistas mais brilhantes, né? Que eu tive a oportunidade de não conhecer pessoalmente, porque ela morreu muito cedo, eu a convidei, inclusive, para participar de um evento meu, mas eu li as duas principais obras dela e conheço bem o trabalho dela de perto. Ela que descobriu as moléculas da emoção, tá? Ela que descobriu esse diálogo desses neuropeptídeos, né? Os neurotransmissores e os neuropeptídeos, que são essas proteínas chamadas de moléculas da emoção, que dialogam com nossas células e que desencadeiam a fabricação de proteínas específicas. Ou seja, nós passamos o dia inteiro fabricando proteínas e a fabricação das proteínas depende do que a gente pensa, depende do que a gente sente. As nossas ações no mundo, elas são condicionadas pelas nossas emoções, que são os conteúdos químicos das experiências que nós vivemos no passado. Então, tudo que você viveu no passado, você cria um banco de dados associado a uma química emocional. E quando o peso dessa experiência é muito intensa, ela pode estar governando a sua vida até hoje. Principalmente se você teve experiências muito intensas ali até os sete anos de idade. Tá? Mas todas as experiências intensas emocionais que você viveu, seja quando você era criança, adolescente ou quando era adulto, aquilo que você colocou muita atenção e que você colocou muita energia emocional, isso pode estar governando a sua vida agora. E pode ser que sejam emoções destrutivas, pode ser que sejam emoções aflitivas, que te tragam sofrimento. Pode ser emoções que estejam deprimindo o teu sistema imune, deprimindo o teu sistema endócrino e comprometendo o teu sistema nervoso e a tua saúde como um todo. Então, preste atenção nessa frase, que essa frase, ela faz parte do meu livro, mas ela, na verdade, não é uma frase minha, é da Kant, é esperta, uma cientista que eu tenho uma admiração gigantesca pelo trabalho dela. E ela diz o seguinte, preste atenção aí, preste atenção que é muito profundo o que ela vai dizer. Estamos constantemente ressoando com aquilo que já sabemos ser verdade. Tudo que você sente é filtrado junto com um gradiente de experiências e lembranças passadas que estão armazenadas em seus receptores. Não existe nenhuma realidade absoluta ou exterior. Gente, preste atenção. Ela está dizendo que tudo que você sente é filtrado junto com um gradiente de experiências e lembranças passadas que estão armazenadas nos seus receptores. Então, o que você está vivendo agora tem a ver com as memórias emocionais que você criou. Esses ligantes químicos, essas moléculas da emoção, eles se deslocaram de duas regiões do cérebro, a amígdala cerebelar e uma outra, esqueci o nome, outra região do cérebro, de forma que eles se alojaram, o hipotálamo, do hipotálamo e da amígdala cerebelar, e eles se alojaram nos seus receptores celulares e levaram informação para dentro da célula. E aí você se acostumou a conviver com esse... Toda vez que você lembra daquela experiência, você está induzindo as suas células a produzir as mesmas proteínas. As células vão ficar tão acostumadas com essa informação que elas vão nutrir o cérebro, dizendo para o cérebro, olha, produz mais dessas proteínas aí, porque é isso que eu gosto. Então, você, na verdade, as suas experiências, não existe uma realidade absoluta e exterior. É isso que ela está dizendo, né? Aquilo que você experimenta como realidade é a sua história sobre o que aconteceu. É a interpretação que você tem. Isso é muito profundo, né? Porque isso nos leva a perceber o quanto a nossa liberdade pode estar sendo comprometida, porque aquilo que você chama de liberdade, na verdade, muitas vezes é um condicionamento químico, a experiências, é um vício químico associado a experiências passadas, e muitas dessas experiências são experiências destrutivas, são experiências que não agregam valor para você, são experiências que levam você a adoecer. De fato, são experiências que levam, muitas vezes, a você viver uma vida confusa. Uma vida confusa no campo espiritual, uma vida confusa na forma como você lida com as doenças, com os seus relacionamentos, entendeu? Porque tudo faz parte da interpretação que a gente teve. Então, nós estamos aqui, exatamente o objetivo desse trabalho é a gente começar a sair da vitimização. A gente simplesmente dizer, olha, tudo o que eu fiz, eu fiz o melhor que eu pude dentro da minha capacidade de compreensão que eu tinha. E agora eu estou tendo acesso a novos conhecimentos. Então, eu posso fazer melhor. Mas aquilo que eu fiz, eu honro, eu me perdoo, eu tenho compaixão comigo mesmo. Eu perdoo também as pessoas, porque cada pessoa está vivendo a sua própria história, está narrando, está tendo a narrativa da sua própria história. E aí as pessoas estão repetindo também os seus programas. E eu agora estou exatamente no caminho dessa liberdade de criar roteiros novos dentro de mim para que eu possa configurar uma nova química, para que eu possa configurar uma nova mente subconsciente que está ancorada no meu corpo a partir da química das experiências que eu repeti. O importante é vocês perceberem que muitas vezes o que nós chamamos de liberdade é uma prisão sofisticada que nós criamos para a gente. Que é exatamente o aprisionamento em função das experiências emocionais que nós estamos apegados, entendeu?